A Alucinação de Stanley Fleming Um conto de Hambrose Beers Dois homens que conversavam. Um era médico. Eu lhe pedi que viesse, doutor, disse o outro. Embora eu não creia que o senhor possa me ajudar, talvez possa recomendar-me um psiquiatra. Eu imagino que esteja ficando um tanto louco, maluco. Mas você me parece muito bem, respondeu o médico. Julgue por si próprio. Eu tenho alucinações, doutor. Todas as noites acordo e vejo, no quarto, olhando-me fixamente, um enorme cão. Um cão terra nova, com uma pata dianteira branca. Você diz que acorda. Contudo, tem certeza disso? Às vezes as alucinações residem apenas nos sonhos. Eu fico bem acordado, doutor. Às vezes fico parado por muito tempo contemplando o cão. E ele a mim, fixamente. Deixo sempre a luz acesa. Quando não o suporto mais, sento-me na cama. E não há nada no quarto. E qual é a expressão do animal? Ela me parece bem sinistra. Eu sei, evidentemente, que, salvo na arte, o rosto de um animal em repouso tem sempre a mesma expressão. Mas este não é um animal real. Como o senhor sabe, os cães terra nova, eles têm sempre um olhar muito doce. Qual é o problema desse? Realmente o meu diagnóstico não teria valor nenhum. Eu não vou tratar do cão. O médico riu de sua própria brincadeira. Mas não deixou de observar o paciente pelo canto do olho. E então disse. Fleming, a descrição que você deu ao animal corresponde ao cão do falecido Ethel Barton. Fleming quase se ergueu da cadeira. Mas voltou-se a sentar-se. Exoçando-se por mostrar-se indiferente. Eu lembro-me do Barton. Disse ele. Eu acredito que era... Disseram que... Não houve algo suspeito em sua morte? Olhando agora diretamente nos olhos do seu paciente. O médico respondeu. Há três anos. O corpo de Ethel Barton, seu velho inimigo, foi encontrado num bosque, próximo de onde ele morava. E também de sua casa. Ele foi saqueado até a morte. Não houve prisões, já que nenhuma pista foi encontrada. Alguns tinham as suas teorias. Eu tenho a minha. E você? Eu? Bem... Pela... Sua bendita alma. O que eu poderia saber a respeito? Veja... Bom... Você deve se lembrar que eu viajei a Europa quase que imediatamente após o incidente. Retornando depois de um tempo considerável. Bem... Não é crível que... Nas escassas semanas que decorreram desde o meu regresso, eu tenha elaborado alguma... Teoria. Bem... Na verdade eu sequer havia pensado no assunto. Mas... E quanto ao cão? Bem... Foi quem o encontrou. Encontrou o corpo. Morreu de fome sobre o túmulo do dono. Desconhecemos a inexorável lei subjacente às coincidências. Se Stanley Fleming a conhecesse, não teria num salto se erguido, quando o vento noturno propagou, a partir das janelas abertas, o longo e lastimoso uivo de um cão distante. Várias vezes Fleming atravessou a sala, sob o olhar fixo do médico. Até que... Detendo-se abruptamente, quase lhe gritou. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o meu problema, doutor Haldeman? Veja, o senhor está esquecendo o motivo pelo qual o chamei. O médico se levantou. Pôs a mão sobre o braço do paciente. E lhe disse com ababilidade. Perdoe-me. Assim de improviso? Bem, eu não posso diagnosticar o seu transtorno. Talvez amanhã. Faça-me o favor de se deitar, deixando a porta aberta. Passarei a noite aqui, com os seus livros. Poderá me chamar se precisar levantar-se da cama. Sim, sim. Eu tenho uma campainha elétrica. Está certo. Se algo incomodá-lo, pressione o botão, mas sem se levantar. Boa noite. Confortavelmente sentado numa poltrona, o médico olhava os carvões incandescentes da lareira, meditando longa e profundamente. Mas o fazia, ao menos na aparência, sem algum propósito. Porquanto, com frequência, erguia-se para abrir a porta que dava para a escada. Ali escutava atentamente. Depois, voltava a se sentar. Terminou por adormecer. Ao acordar, já passava da meia-noite. Atiçou o fogo, pegou um livro da mesa ao seu lado, e leu o título. Eram as meditações de Denecker. Abriu o livro ao acaso e começou a ler. E assim como foi ordenado por Deus, que toda carne tem espírito, e adote, portanto, as faculdades espirituais, também o espírito conserva os poderes da carne, ainda que abandone o corpo, e viva como algo independente. Isto é, confirmado por vários casos de violências perpetradas por fantasmas, e espíritos dos mortos. Há quem diga que esta propriedade não é exclusiva do ser humano, porque também os animais têm a mesma indução maligna, e... Bom, a leitura foi interrompida por uma perturbação na casa, como se um objeto pesado houvesse tombado. O leitor deixou cair o livro e saiu correndo pela sala. Subiu celeramente as escadas que levavam ao quarto de Fleming. Tentou abrir a porta, mas esta, em contrariedade às suas instruções, estava trancada. Empurrou com o ombro, imprimindo uma força tal que a porta cedeu. No chão, junto à cama derrubada, vestido com seu pijama, jazia Fleming, agonizante. O médico ergueu do chão a cabeça do moribundo, e observou-lhe um ferimento na garganta. Eu devia ter pensado nisso, disse ele, acreditando que Fleming intentara o suicídio. Quando o homem morreu, um exame revelou uma... inconfundível marca de dentes de animal, profundamente mergulhada na veia jugular. Mas não havia... nenhum animal ali. Fim do conto. Olá, meus caros amigos, como vão vocês? E começa mais uma semana, com mais uma história, agora, do Hambrose Bierce. Eu gosto muito desse escritor, e muitos outros que fizeram um grande sucesso, aí no século XX, também eram fãs, de Hambrose Bierce. Bierce, assim como Horácio Quiroga, Gui de Malvaçã, tantos outros escritores que a gente gosta de ouvir aqui no canal, a alucinação de Stanley Fleming. E aí, tinha o cachorrão que, provavelmente, aí deu cabo do... do... rapaz aí, que já vivia uma vida de culpa, né? Já deixou bem claro aí que fora ele, quem... tinha matado o ex-dono do animal. Bom, gente, esse negócio de fantasma, fantasma é um negócio muito pessoal, hoje em dia, né? Tem gente que acredita, tem gente que não. Eu não acredito. Eu entraria no cemitério tranquilamente à noite, não por valentia. É simplesmente porque eu não acredito que haja almas do outro mundo. Antigamente, a gente tinha até vídeos de fantasmas, né? Tinha até uma série de vídeos que, aparecia de vez em quando na locadora, ficava até numa área mais reservada da locadora. Eu não lembro o nome dessa série. Se você lembra, pode comentar aqui pra mim, por favor. Anos 80 e 90, que mostrava vídeos, assim, perturbadores, tudo, né? De acidentes. Era um negócio horrível, né? E, dentro desses vídeos, apareciam também supostos vídeos de aparições de fantasmas. E a gente esperava, no decorrer aí dos anos, com o avanço da tecnologia, que proliferassem esses vídeos de entidades. Mas, ao que parece, essas entidades evoluíram junto com a tecnologia, a ponto de não se deixarem mais serem filmadas, né? É o que a gente pode presumir aí. Ou elas se tornaram tão experientes aí, que não se deixam mais serem capturadas pelas câmeras, ou simplesmente a nossa imaginação, ela tem uma capacidade absurda. imaginação do ser humano é imponente. Ela cria deuses, ela cria fantasmas, ela cria todo tipo de história. As narrativas são diversas, né? E, quando você vai adentrando na literatura, quanto mais você se se dedica a estudar literatura, maior é a sua noção do quanto a criatividade do ser humano é grande. Então, claro, gente, não tô falando aqui que não existe, que nada do que a gente não possa ver não exista, mas eu tenho ficado cada vez mais cético em relação a isso, né? Deveria, já que agora todo mundo tem câmera, deveria aparecer mais. E é o que... É a mesma coisa dos OVNIs, né? Eu sei que é uma briga muito grande aí entre o pessoal da ufologia, tudo, né? Mas a verdade é que apareciam muito mais vídeos de supostos OVNIs, né? Do que hoje aparece. É... Posso estar errado aqui, né? Quem curte esse tipo de assunto deve estar inteirado e deve ter mais contatos com vídeos. Mas a boa verdade é que nada estourou a bolha nos últimos tempos a ponto de aparecer no jornal ou alguma coisa. Algo que realmente ganhasse o... a sabedoria popular aí, né? E há os conspiracionistas que acreditam que tudo isso é mascarado, que a mídia já sabe que existe, mas que não quer que a gente saiba e tal. Olha, sinceramente eu não vejo motivos pra tal. Né? Eu sou muito anti-conspiracionista. mais respeito. Eu acho que é um... Você tem que acreditar em alguma coisa. Se aquilo te faz bem, se você acreditar que a Terra é plana te faz sentir mais especial e ter uma atenção que talvez você não teve em outros segmentos, pô, meu amigo, seja feliz. Abrace a Terra plana, abrace os discos voadores. Não tô comparando um com o outro. Eu sei que quem acredita nos discos voadores eles não... É claro que não vão acreditar na Terra plana, né? São segmentos completamente diferentes. Mas te faz feliz, meu amigo? Seja feliz cada um com a sua... Eu não vou falar que maluquice não, viu? Cada um com a sua maluquice não, mas cada um com a sua ciência ou pseudociência que considero interessante. Tem amigos meus que acreditam que o homem nunca foi à lua, que isso tudo faz parte de uma conspiração, né? Eu, sinceramente, sou daquele que fala que os fantasmas não existem. E olha que eu fui espírita por 20 anos de frequentar os centros espíritos. Aqui em São Paulo tem o Perseverança, aquele lindo, você faz, você faz aquela oração bonita, você toma um passo, você fecha os olhos, você se sente bem. Adorava ir no Perseverança aqui em São Paulo. Aí chegou um momento que eu fui trocando paulatinamente os livros espíritas, os Violeta da Janela da Vida, os livros da Zíbia e até os próprios livros do Chico Xavier pelos livros literários, porque a literatura ela tem uma densidade maior, uma intensidade maior, tem... A própria estética é mais desafiadora, te coloca, te dá um grau de, pelo menos a mim, um grau de prazer muito maior. Eu me sinto muito realizado ao ler uma obra do Machado de Assis, uma obra do Fernando Pessoa, do Guimarães Rosa, do Murilo Rubião e até as historinhas mais triviais de terror, aquelas histórias mais simplesinhas, né? E não acredito, não, que a pessoa que consome esse tipo de literatura é dark, tem que andar tudo de preto, tem que adorar o satã, não tem nada a ver, isso é entretenimento. São narrativas criadas por pessoas normais. Se você for pegar aí a maioria dos escritores de terror, é o vovô que brinca com o netinho ali, que é uma pessoa completamente normal ali no sentido de, quando eu não tô falando de anormalidade, porque a pessoa anda tudo de preto, ela é anormal, mas eu digo no sentido de cotidiana, aquela pessoa cotidiana que você vai lá, você vê aquele tiozinho no mercado fazendo compra ali, de bermudinha e de chinelo, é aquele cara que escreve uma história de terror e nada na escrita dele vai influenciar na sua vida pessoal ali, não vai ser uma pessoa mais violenta ou menos violenta, porque ele escreve terror, é, escritor de terror, ele não precisa andar com capa preta, lápis nos olhos, nada disso, e se quiser andar também, tá bom demais, se ele quiser criar um personagem pra ele ali, pra ser conhecido como tal, fantástico, meu amigo, eu já escrevi muitas histórias de terror, todas elas narradas aqui no canal, e, dificilmente alguém que me encontrasse no metrô ou no trem, eu ando muito pela cidade, é, diria, falo, nossa, esse aí é um escritor de terror, nada, ia falar assim, esse aí é o tiozão do pavê, é tipo o Stephen King, né, se eu nunca tivesse visto ele, e de repente você encontrou numa loja ali pra atender, provavelmente você não, não o associaria a histórias tão macabras como as que ele escreveu, né, porque a história de terror, ao meu ver, é entretenimento, você lê pra você se divertir, né, não necessariamente você não vai deixar de dormir à noite por conta disso, é igual a montanha russa, você quer ter aquele medinho de morrer, sabendo que você não vai morrer, é claro, né, 99,99% das pessoas que andam de montanha russa não morrem ali, né, a gente tem aquele 0,1%, né, quando era criança o carrinho da montanha russa saiu lá do play center e foi parar na marginal, será que é verdade isso aí, pessoal, procura aí pra mim nos noticiários, notícias populares dos anos 90, né, isso era o que todo mundo dizia, né, mas, é como andar de montanha russa, você ou ir no trem fantasma, no parquinho, você quer sentir aquele medinho, aquele medinho ele ativa sensores no seu cérebro que te dão prazer também, né, mas você sabe ali que você não vai morrer, né, você sabe disso, né, ninguém assiste o exorcista achando que vai morrer assistindo o exorcista, mas quer ter aquele medinho, né, o medo ele causa prazer também, né, então, então não tem nada a ver com religião também, né, tem uma tia minha que fala, nossa, você lê essas histórias do diabo aí, não sei o que, não, tia, não tem nada a ver com religião, isso aí não, isso aí é entretenimento, é pra se divertir, é pra gente ver, isso aqui não é que aconteceu de verdade, foi uma pessoa que inventou essa história da cabeça dela pra entreter as pessoas, e às vezes essa pessoa que inventou essa história é o tiozinho lá do mercado, lá o tio do pavê que anda de bermudinha florida, é só pra ele exercitar a criatividade desse monstro aí da história, não existe de verdade, não, é só pra brincar, né, só que hoje em dia muita gente não entende o que é linguagem figurado, o que é uma linguagem pra brincar, não é que vai acontecer de verdade, a gente sabe que não vai acontecer de verdade, só que essa falta de compreensão, essa dificuldade de ver isso aqui e falar, não, isso aqui é linguagem figurada, isso é uma metáfora, anda alcançando níveis tão estratosféricos de ignorância que daqui a pouco estão proibindo muitos livros de existir, não só de entrar nas escolas, eu entendo que deve ter assim um cuidado com faixa etária pra entrar um livro na escola, mas também há de se perceber que isso aqui é linguagem figurada, isso aqui é ficção, não é verdade, né? O que vocês acharam dessa história do Hambrose Bierce e do gatinho? Gostaram? Comente aí, quando você comenta o algoritmo do canal vai ali em cima e aí você me ajuda de alguma forma aí, pelo amor de Deus. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti